Oi pessoal, tudo bem? Seu Zé Marcos. Se achei. Zé, a gente sabe que a nossa economia tem pessoas, organizações com caixa sobrando, que são super habitadas, e também tem pessoas e organizações com caixa faltando, que necessitam de caixa e que são deficitadas. Agora, como que faz essa transferência de recursos entre essas duas partes? Em geral, a nossa economia sempre tem uma intermediação financeira, que você conhece, tem um banco, por exemplo, que está lá que vai cobrar uns juros, que vai remunerar quem está emprestando, passando dinheiro para tal. Só que se ele deixar isso ocorrer de forma desordenada, aí fica muito difícil de alguém saber o que está acontecendo na nossa economia, é difícil fiscalizar, não tem transparência, não tem segurança para quem aplica, então tudo fica muito difícil. Por isso que a nossa economia precisa de algo mais organizado. Essa organização se chama Sistema Financeiro Nacional. É isso aí, Shen. O Sistema Financeiro Nacional, nos moldes como a gente conhece ele, ele foi instituído pela Lei 4595, feita em 31 de dezembro de 64. Por essa lei foi criado o Conselho Monetário Nacional, que a gente vai falar dele daqui a pouco, e também o BASEN, o Banco Central. Antes dessa lei não existia nenhum nem outro, certo? E como você próprio comentou, o Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de instrumentos, instituições públicas e privadas que vão garantir que os poupadores, quem tem grana sobrando, conversem, se ele tem alguma intermediação com quem precisa de dinheiro, os tomadores. E hoje ele está dividido em dois subsistemas. Primeiro subsistema normativo e o segundo seria o subsistema operativo. Certo. O subsistema normativo, como o próprio nome já diz, é quem vai dar as regras do jogo, quem vai normatizar toda essa parte de intermediação financeira, quem vai fiscalizar, regulamentar, supervisionar tudo o que acontece no mercado financeiro. Certo? Então ele é formado por alguns conselhos. É bom a gente saber quais são eles, ou pelo menos os principais. O principal é o Conselho Monetário Nacional, que é o chefão, certo? É ele quem vai ditar a política cambial, a política monetária, a política de crédito do país, é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. Mas tem outros conselhos também que é importante a gente saber, gente. Tem o Conselho Nacional dos Seguros Privados, certo? O CNSP, que embaixo dele está a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, ela que vai, por exemplo, regular toda a parte de seguros, a parte de capitalização também está embaixo da SUSEP. E também tem um Conselho Nacional da Previdência Complementar. Embaixo dela está a PREVIC, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Quem que ela vai regular? Vai regular os fundos de pensão, por exemplo, as previdências fechadas, certo? E importantíssimo a gente saber, quando tem conselho, o conselho começa com C, C de chefão. Então chefão não vai botar a mão na massa. O chefão só vai dar diretrizes, só vai falar o que fazer, normatizar e quem vai executar realmente são outros órgãos, gente. É, e dentro desse subsistema normativo, junto, debaixo do seu chefão, né, CBM que você acabou de falar, tem o CBM que vai cuidar do balanço imobiliário, que são as ações, o mercado de capitais, que você conhece, está nos jornais, ações subiu, o assunto caiu, e debentes de captação de dívida de longo prazo, né, e também, claro, você tem o BACEN, que é o Banco dos Bancos, que vai cuidar todos esses bancos que você conhece na nossa economia, que você vê nas ruas. Exato, sempre seguindo as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, BACEN para banco, CBM para o mercado de capitais como um todo. E tem outro subsistema que a gente não falou ainda, né, Chen, que é importantíssimo, que é o subsistema operativo, ou também conhecido como de intermediação, que é formado pelas instituições financeiras que vão operar no mercado, eles que efetivamente vão fazer a intermediação financeira. É, que a gente vê todos os dias, né, na verdade, o nosso contato está muito mais ligado com esse subsistema operativo do que o primeiro. Exato, e sempre seguindo o que o sistema normativo diz, certo? Então ele é composto por instituições financeiras bancárias ou monetárias, que são aquelas que conseguem receber depósito à vista, né, Chen? Isso, porque captar seu dinheiro, dinheiro dos públicos, né, para poder fazer suas operações de crédito, por exemplo. Exemplos disso são os bancos que a gente conhece na rua, por exemplo, os bancos comerciais ou bancos múltiplos, né? E tem outro tipo de instituição financeira, que é a instituição financeira não bancária ou não monetária, que é, por lei, elas não podem receber depósito à vista, ela não pode captar o seu dinheiro para fazer investimento. Ela pode vender investimentos de outros, mas não dela para... É, por exemplo, as corretoras, você não vai comprar as ações via corretora, nos nossos vídeos, comprar tesouro direto, você não vai passar corretora? A corretora faz isso. Exato, outro exemplo de uma instituição financeira não bancária, não monetária, por exemplo, um banco de investimento, a própria Bolsa de Valores, Mercadorias de Futuros, financeiras, né, Schenke Factory. É, exatamente. E aí, não esquecendo que além desses dois subsistemas, né, temos agentes especiais. É, os agentes especiais são instituições financeiras que vão assumir alguns papéis específicos importantes também na nossa economia, certo? Então, dentro do subsistema operativo, certo? E tem alguns principais, a gente pode mencionar, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Eles vão assumir, além do papel clássico de banco, algumas atividades muito importantes aí para a nossa economia. Exato, mas principalmente vários empréstimos que ajudam a nossa economia a crescer, nossas empresas a crescer em todas as áreas da nossa economia. Exatamente. A gente deu para ter uma ideia de como está estruturado o nosso sistema financeiro nacional. Então, se você gostou do vídeo, dá o joinha e siga a gente no canal aí. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau.